Aí pessoal, TV Verdade, mostrando ali no fundo a cidade suíça que nós estamos Passamos um pouquinho perto da fronteira com a Itália Aqui é os Alpes suíços Nós vamos comer fundi e queijo lá em cima Mentira, não vamos não porque não tá frio, tá calor Então, mas estamos aí, nesse dinamismo Nessas férias aqui pela Europa Curtindo E vamos ver se a gente mostra mais coisa pra vocês ao longo do tempo, tá bom? Olha lá, TV Verdade, na Suíça, é isso aí E daqui a pouco a gente volta com mais pontos turísticos aqui da Suíça Um abraço